Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? É o Luiz aqui. Vamos para mais uma vídeo aula no nosso canal, né? Vamos fazer aqui uma re-harmonização em cima do 2-5-1. Em cima do 2-5-1 nós vamos fazer movimentos de New Soul. Vamos usar uma forma ascendente e formas descendente, tá bom? Fiquem ligados no vídeo. E gostaria também de apresentar para vocês os nossos cursos. São cursos específicos de harmonia funcional, gospel short, movimentos New Soul, desvendando e explicando a teoria por trás dos movimentos. Quer saber mais sobre esses cursos? Entre em contato que eu vou explicar para vocês, tá bom? Bom pessoal, antes de começarmos o vídeo, eu peço para vocês que se inscrevam no canal. Isso ajuda bastante quem puder compartilhar também. Ficarei muito grato. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Vamos fazer aqui a forma original da progressão, né? Primeiro acorde, Mi bemol com baixo e Si bemol. Si bemol com baixo e Lá bemol. É? Ó, Sol menor. O Dó, Sol menor, né? Com sétima e a quinta diminuída. Dó com sétima e a nona menor. O Fá menor com a quinta diminuída. Vamos fazer aqui o movimento, né? No segundo acorde, que a gente vai para o acorde Sol menor, a gente vai fazer o Mi bemol com baixo e Si bemol. No acorde Si bemol com baixo e Lá bemol, a gente vai começar o movimento. Ó. Para alcançar o Sol menor. Certo? Ó, bem devagar, ó. Uma passagem cromática aqui, ó. Para cair no 5, né? Ó. Do Sol. É um trítono. Ó. O Ré está aqui, ó. E o acorde alterado, né? Geralmente, esses acordes, né? O trítono fica camuflado, né? Aquele aqui, ó. Ó. Para chegar no Sol menor. Certo? Novamente. Resolve. Sol menor. Continua a progressão. 5, 1. Que é o Fá menor. Bom, agora vamos fazer o movimento para substituir o 5. Esse acorde. Vamos lá. Do Sol, né? Caiu no Sol, ó. Mesma coisa aqui, o trítono, o 5, ó. É o mesmo movimento, tá? Ó. Só que nem tonalidades diferentes. Ó. Aqui para o Sol menor. E aqui para o Dó, ó. E já cai. Resolve. Ok? Do início tudo bem devagar. Ó. 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 Agora vamos fazer, no lugar, substituir o Dó, nós vamos fazer um movimento descendente. Né? Que, ó. Vamos fazer aqui, ó. Para o Sol normal. É o mesmo, ó. Agora, ó. O Dó aqui, novamente, é o trítono, ó. Então, tem duas formas, né? Ó. Fazer ele bem devagar. Ó. 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 Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Se inscreva no canal, né? Que ajuda bastante. E se puder compartilhar também. Espero vocês, né? Na próxima videoaula. Fiquem todos em paz e que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.